Este é o mais novo espaço da UFPR, o laboratório de coleta e preparo de amostras biológicas de aves localizado na cidade de Palotina, que fica no oeste do Paraná, a cerca de 600 quilômetros da capital Curitiba. O setor Palotina da UFPR completou 30 anos em 2023 e está fortemente ligado às demandas das cooperativas e agroindústrias locais, com oito cursos de graduação e pós-graduação que muito contribuem para a competitiva agricultura brasileira. E um setor que se destaca no oeste do estado é a avicultura, sendo uma das áreas que mais emprega médicos veterinários formados na UFPR Palotina. O Brasil é o segundo maior exportador mundial de carne de frango e o segundo maior produtor. O estado do Paraná sozinho responde por 40% desse abate e exportação e grande parte dessa produção está na região oeste. O laboratório irá trazer grandes avanços na análise dos materiais biológicos dos aviários de Palotina e região. A estrutura que nós estamos inaugurando hoje, o laboratório de preparo e coleta de material biológico de aves, ele foi uma reforma num dos, do nosso primeiro aviário de pesquisa. E essa estrutura então, ela foi reformada para novamente ter um objetivo junto à avicultura da região. Nós temos nessa estrutura um biotério de aves, onde nós podemos fazer experimentos testando aditivos, biológicos, vacinas, porque são duas salas onde podemos manter um ambiente desafiado, um ambiente controle. Temos também um laboratório para coleta de material nas agroindústrias. As agroindústrias têm muita dificuldade, muitas vezes, em fazer esse trabalho de coleta do material de forma correta. E nós temos um laboratório pronto para fazer esse atendimento. E também temos nesse mesmo prédio uma sala onde permite cursos para técnicos da região, para os nossos alunos, onde nós podemos demonstrar alguma técnica, podemos demonstrar o resultado dos experimentos que nós fizemos. Então é um laboratório que ele vem para fazer esse link entre as agroindústrias, o campo e as empresas que precisam coletar o material, que precisam oferecer o serviço para as empresas. Então a universidade com a sua expertise e com os seus alunos pode fazer esse trabalho. Agora que já passeamos pelo laboratório, que também recebeu o apoio da cooperativa agroindustrial Cevalli e da multinacional DSM Firminich, a cerimônia de lançamento contou com a presença do reitor Ricardo Marcelo Fonseca, docentes, alunos e técnicos do setor palutina. Mais um importante exemplo do que a integração do setor produtivo com a universidade pode proporcionar. O que nós estamos vendo aqui hoje é um bom exemplo de como a universidade deve se relacionar com o setor privado, mantendo a conduta de um setor público, mas antenada com as demandas do setor produtivo, que a universidade está para atender a pesquisa e também ao setor produtivo. O nosso objeto aqui é ter um curso de graduação que o aluno tenha vontade de vir, porque sabe assim, eu vou fazer um curso no FPR, que é ponta, que é excelência, e quando eu sair de lá eu tenho um ganho profissional. Dentro da Universidade Federal do Paraná, a palutina é um cartão de visitas como um exemplo de expansão bem sucedido. E vários fatores contribuíram para isso. Eu acho que a comunidade de palutina e as forças políticas de palutina ao longo desses 30 anos, independente de qual partido, qual prefeito que estivesse aqui, terem abraçado a universidade, isso foi absolutamente fundamental. Isso faz, inclusive, com que a alma de palutina hoje esteja muito junto com a Universidade Federal e isso para nós é muito importante. Mas também fez muita diferença o fato de que a universidade aqui desenvolveu cursos, atividades, projetos, iniciativas que se interconectam muito com os interesses da comunidade. A inauguração hoje desse laboratório aqui, que é comandado pela professora Giovannir, que tem a ver com o setor aviário que é potentíssimo aqui no oeste do Paraná, é um grande exemplo disso. Legenda Adriana Zanotto